Bom, de hoje não passa. Simplesmente o Barreto. Eu vou deixando, 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 priorizando outras coisas, né, outros vídeos. E eu acabo nunca assistindo, né. Mas enfim, por eu gostar do guri, muitas pessoas falaram Mano, quando tu escutar o Barreto, tu vai se apaixonar por ele também, ficar encantada. Porque o cara é diferenciado, né, ele tem um jeito diferenciado de rimar. E sim, eu já percebi isso em alguns cortes que eu vi. Mas vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais o Barreto. O Barreto começa atacando! Vamos lá! Eu confesso que o nervosismo ainda é difícil de lidar Mas com fé em Deus, no meu chão eu vou pisar Eu sei que é muito mais do que matar um MC É sobre se divertir, é sobre rimar e sorrir É nóis, cara, tinha que contar aqui. Eu cheguei a Deus já, né. É o seguinte, mano, mais de 3 mil votos aqui, hein. É isso. Cê é louco, pê. Acho que é isso mesmo. É isso, a galera de casa foi com Apolo, jurados em 3, 2, 1. 1 a 0 Apolo e Tiago 92% Agora pra próxima batalha Modo Street Fighter Tiago Barulho, 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 barulho Tem, tem, tem Que legal, cara, que legal Barreiro, barreiro, barreiro Eu perdi essa batalha Agora vê se percebe Crepou, crepou Cê não ouviu Sem maldade, sem mão por viu Pega um lenço pro Magrão Meu cheque de 20 mil Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Yeah, uh, yeah, uh Três, dois, dois, um Prima Pro beat eu me sinto tão calmo Na batalha da aldeia Eu tô no apetite Mano, só a rima é feia Mas só pro reata Três, dois, um E pro beat eu me sinto tão calmo Na batalha da aldeia Não tô no apetite Sabe que a rima é feia Sabe que eu repito tudo A minha rima é rústica Você vai na freestyle O que eu faço é música Furacão sempre em cima das cuca Eu sei que quando eu abro a boca O seu pensamento se estressa Cê não tá pronto pra conversa Meu melhor soldado nem precisa de peça É isso que você não entendeu A luz sabe que você se perdeu Tô te mostrando freestyle e conduz Mano, o barretão é a luz do breu Beat bem, eu vou matar Você sabe eu vou ensinar Até o seu time olha pra mim E se segura pra não vim gritar Que está? Então demorou que é assim Mas onde que o King está? Eu esqueci disso quando vi a Queen Todos faz o movimento Eu sigo improvisando Viatura também é movimento Quando a roda dela tá girando Movimento não é tudo bem, parceiro Seja esperto Sai do Minecraft Você não consegue dormir Porque tem monto por perto E apelidei isso de pega pega ajuda ajuda Ô mãe Sei que cê queria que eu fizesse uma faculdade Quando eu terminei a escola Quando eu saí de lá Queria que eu fosse homem de verdade Saísse de casa Que eu estudasse Pra eu crescer E hoje eu tô aqui Ela queria que eu fosse advogado Não conheço esse menino Esse menino e eu Não tenho nem ideia WM Pensando Será que é o cara daquela Sua amiga Eu vou pegar lá Hahahaha Meu cérebro ainda tava processando Quem era o WM Tomei um susto Caca acontece Eu também odeio esses copes Que nóis tá na zona norte Nóis tá ligado Que o seu tio é do bop É pra cá na caveira Cê tá de brincadeira Mateuzinho A sua rima ela não me excita Mateuzinho Quando você abre a boca O barrete cê cita Você tá falando que meu pai é cope? Ele não é cope, acredita Sabe qual a diferença entre meu pai e a polícia? É que um me persegue E o outro me excita Eu tô sem expectativa E quando eu provei que eu tava na ativa Desculpa se eu tenho que arrancar sua cabeça Isso é a batata Esse aqui eu conheço Esse aqui eu conheço Fantástico, cara Eu espero que cê enxergue a dimensão De que você não é uma rima Sem improvisação Que você não é uma estrela Você é um universo Você é mais que rima Poesia ou próprio verso Eu entendi Tudo que você falou E tudo que você abra a boca O barretto te escutou Você não é um dia Você é uma semana Você não é pantera Você é uma savana E a Devilzinha também mandou muito bem Eu achei a batalha equilibrada real Foi... Mano, eu achei a batalha muito boa dos dois lados Os dois mandaram muito bem O HWO 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 Nem eu não Eu vim pra te matar Aproveita o quarto round Que eu já tô pra te comprar O HWO O HWO Se não tem dúvida Não tem rap Mas você viu como é que é a revolta Quando o freestyle é bom O freguém sempre volta O HWO O HWO Cê acha mesmo que essa rima é forte? Sabe por quê? Que agora você ficou cabesco Pimenta no c***o é refresco Olha o gurinha ali Esquimando que ela deviu Se eu existir você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo que nós sabe dividir Bota o dedo que você pode Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas cê tem Eu vou trabalhar Batei de mim Só no meu corre Faço a minha Que cê se f***o Bagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que cê vai defender Mas cê não pega parça Cê não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Não mini tricks Você parta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Muita na linha de frente Você é sniper E escondida é bem mais fácil Essa aí eu vou ter que concordar Essa aí eu vou ter que concordar Na época do Point Blank Lá naquele bagulho Acho que era uma biblioteca Eu não lembro Era só eu escondido Usando hack Tipo Do lado ali do meu time Era só eu escondido Ali esperando os caras Pra matar Que iam do outro lado Eu vou tentar colocar na tela Porque essa minha explicação Aí tá uma bosta Mas é Realmente sniper escondido É mais fácil Eu entendi que a gente refém desse sistema Yo Quando na infância os caras olhavam E falavam Neguinho cê é magro Cê parece uma lombiga Outros caras falavam Mano Não sei se você fuma Eu não sei se você curte a baga Mas a Condição física que eu tinha Não me permitia Mano Entrar numa briga Porque eu era preto DJ igual Rafa Braga Uns tem a missão cumprida Outros tem a missão comprada Essa que é a parada Técnica e métrica Eu sou o massacre da terra elétrica Eu sou o próprio terror Eu sou o próprio amor Por isso é um debate Então eu espero sua réplica Essa que é a fita Por isso não tem heresia Aí professora de português Fala agora que eu não sei fazer poesia Eu respeito pelo meu próprio sentimento A dor de cada um É porque você é um puto vaca Você fala muito mais do que tua boca Parece que tu não consegue ver o sofrimento ao mundo O que mata não é a fome É você se acomodar com essas moedinhas O que matou não foi o vírus Não foi o corona Foi o cara que chamou essa porra de gripezinha O que mata não é a fome É você se acomodar com essas moedinhas O que matou não foi o vírus, não foi o corona Foi o cara que chamou essa porra de gripezinha Eu tô entendendo qual o problema do sistema Mas agora, amigo, não vou assinar o B.A.O. Tô vivendo na rua suja De São Domingo Morra Falou que eu tô correndo Eu vivo o veneno Minha vida não é um filme Mas neguinho, então corra Viva o filme, corra Isso que você fala Minha rima é franca Quem viu meu filme, corra, é você Porque eu nunca vou corra em casa de mina branca Eu fiz até um café pra te esperar Tem biscoitinho aqui Tem salgadinho Vou deixar passar essa Mas assim, eu senti no meu coração Eu me senti ofendida Sabe por que que eu não tenho o peito de aço? Caminhada eu tenho muito Depois que minha mãe era preta Com uma criança nos seus braços Viva o Nego Drama Nove te espanca Aqui nessa rima a batalha espanca Vou jogando de freestyle Seu freestyle o nove bota É o tipo de MC que fala da mãe A pia cheia de louça E você é bolando finim A diferença entre você É que você fala que vive o Nego Drama Nego Drama vive em mim Amor! Se a parada não existe endereço A bala perdida é teleguiada Não é não confusão Mas sabe, anota o CEP Ela sempre vai achar a residência dos moleques Pela bala e pelos pretos é paixão platônica Quem dera se a bala perdida fosse mais altônica Não é não confusão Mas sabe, anota o CEP Ela sempre vai achar a residência dos moleques Fica, chama seu band Porque eu vou te dar maravilha É porra da minha rima Tem ideia que é ser inteligente Sai da minha frente Você nunca foi um bom oponente Você nunca foi um componente Eu tô na sua frente Mas não tem sucesso da sua mente Essa é que a parada Você tá ligado que rimando agora Mas eu já tô no meu caminho Claro que eu não faço rodadinho Eu desenrolo o bato e jogo de ladinho Hoje você vai tomar pro Breno Sabe, camarada, agora aqui Sua rima é besteira Não é na vera O Breno rima na poeira Até no Ibirra da poeira Com certeza você tá ligado Parça que eu sigo pesado Mano, rimando Vocês são nóis Não é rima ser foda Eu não sou o Thanos Eu te caso o Thanos Olha pro meu dedo Eu porto joia Mas ele tá bem mais novo, né? Uou, 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 uou Porque não foi esforço que tava no pé das minhas correntes Só que a joia não vai matar a sua fome A joia pra mim é minha mente Microfone, parceiro, sou inteligente Tá procurando joia Olha ela rimando na sua frente Olha isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Olha o William Bonner aí das rimas Eu gosto muito do estilo que ele rima Gosto muito do jeitão dele Quem me apresentou o Barreto como um cara diferenciado Tá redondamente certo Porque dá pra sentir, sabe? Eu gosto muito dessa parada da rima mais profunda E de colocar sentimento E ele é um MC que eu consegui perceber esse diferencial dele E dele ser um cara mais paz e amor Porque assim, num meio que é super normal, né? Rima, tipo Vou te matar Vou te dar uma voadora de dois pé Vou te dar uma tesoura O cara chega e começa a elogiar o componente Meu Deus Começa a elogiar o oponente Pra mim isso já torna ele, assim, fantástico Gosto bastante dele Com certeza eu vou tá aí acompanhando E dando meu apoio pro Barreto Porque realmente gostei dele, assim, do fundo do meu coração E novamente agradeço a vocês, né? Por me fazerem recomendações tão boas Queria agradecer de coração aos 60 mil inscritos, né? Mano, a cada dia eu fico mais surpresa, assim Eu abro meu aplicativo do YouTube E eu, sei lá, eu não sei nem o que falar Eu só posso agradecer Muito obrigado por serem tão gente boa, assim Tão legais E terem estendido a mão pra viver esse sonho aí junto comigo De finalmente ser YouTuber Isso é muito especial pra mim Muito obrigado aos meus membros também Que são os caras que fazem toda a diferença nesse canal, né? Vocês são muito importantes pra mim Desejo do fundo do meu coração Que Deus esteja sempre abençoando vocês Meus inscritos Que Deus abençoe muito a semana de vocês Muito a vida de vocês Muito obrigada pelo apoio Eu nunca sei como finalizar vídeo Quem quiser seguir o meu Instagram pessoal Vibilondeiro Quem quiser seguir o meu Instagram Que eu posto conteúdo do mesmo estilo Que eu posto aqui no canal Reacts da Vib Que eu posto aqui no canal E aí E aí